Fala aí galera, quem falou? Galera, sim, estamos com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Galera, acho que passou logo gente, vocês gostam de Ark Survival Evolved, esse é o canal Prata, pequena forcinha. Galera, estão lá tipo um Tigre Slone de Galinha, que foi adicionado no Adicional Creatures, tem um Tigre Branco e o Tigre Yuki também, tá super. Esse é o primeiro que a gente vai gravar, os golpes deles são os seguintes, o esquerdo dá-se mordida, o direito dá-se batata, ele ainda dá uma mordida e ele dá-se fugido, né. Tem um grupo de quatro, né, não diga-se, tá aí eu escondo, não diga-se, não diga-se, não diga-se, não diga-se. Vamos caçar esse Parasau. Vamos ver alguma presa para eu caçar. Olha o dia da cabeça galera, legal. Vamos montar um nível aqui, que é um nível importante. Beleza? Vamos montar a água. Eita, sou flash galera. Buggeou-se. Galera, tem que relatar isso aqui nos mods do Xavi. Praticamente todos os mods do Xavi agora estão ocorrendo. O bug de velocidade das criaturas. Tudo isso está acontecendo com praticamente qualquer criatura que você vai jogar no jogo. É tipo, impossível parar a velocidade dessas criaturas. Por um segundo, né. É tipo, mil por hora. Você vira o flash. Você vai a mil por hora, incrível. Galera, eu até deixei meus companheiros para trás. Eu sou muito bugado. Então galera, eu vou tentar reagrupar com meus parceiros, né. Meus comparsas. E já vou. Galera, reagrupei com meus parceiros, né. Eles chegaram finalmente. E vão indo. Um espirossauros ou um estegossauros ali, né. Para mim parece muito um espirossauros. E subiram. Veja, existe só até a cor galera que está falando. Então, você traz isso. Eu acho que tem que ir levantar. Eu tenho que tomar cuidado pra não sair dando uma de flash na água, eu tenho esse problema de velocidade na água, diferente dos meus parceiros, que conseguem ir tranquilamente, né? Nossa, o TF parece gato, que ele tem 7 vidas, né? Que eu não taquei de lá e nem tomei dano, no ar que você toma dano, não sei se você tá cadastra, vamos acertar o tiro. Vamos lá? E? Vamos indo, galera. Que os passadores não podem esperar. Na calma, ninguém nos viu, galera. Nossa, galera, peguei na mosca. Ninguém tá nos vendo, galera. Tô no meio dos bambus. Silencioso como a noite. Ninguém tá nos ouvindo, ninguém tá nos vendo. Silencioso como uma pantera na altura. Eita, olha esse triste, galera. Bugou-se loucamente, galera. Parece um buraco negro, tá puxando ele. What? Andino. Andino nem vai dar graça de canção. Eu sou um poderoso predador. O que é que tem aqui? Vamos olhar. Olha esse tema aqui. Miracionix. A mordida dessas criaturas, Miracionix. São venenosos. melhor evitar em todas circunstâncias eu não cautei eu sou vitorioso beleza peguei não, meus amigos vão bugar na pele não, não bugaram, aleluia o que esse parasauro louco está correndo? está correndo como se não fosse amanhã, gente, né? está com ele, o que a gente fez? está mandando ele correr, galera parou? eita, nós peguei ele sem ter ele, cara para pegar o dodô frango, não ele sou um caçador de elite, galera sou um tigre beleza estou destruindo tudo beleza está tudo vazio esqueci de ir em bugar agora eu vou esperar meus comparsas se eles vão chegar uma hora ou outra olha, galera, que bonita essa criatura é uma das únicas criaturas que da realidade nesse jogo, né? que adicionaram Não dá não ser a única no long vilão title e os outros Shigeris também Os Shigeris são menos importantes Outros Shigeris também são importantes Tchau Matou o Totoo, Calma Nããããão Tem vários odores nesse jogo E aí vamos caçando Destruindo tudo galera Teresinha galera Frango Imagina fonte de comida Frango Tchau Tchau Teresinha Tchau Tabijara Eu comi você Lá eu fiz galera É tudo bicho da Alexandre Eita Levantou uma cobra Varaníde Lá eu fiz um varaníde do tanto galera Ah não 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 Que bom Não mudei Te peguei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que sai de pé galera Mito Sobreviva Sobreviva em pasto E aí E aí Tô comendo loucamente Tô comendo loucamente E aí Ninguém saiu vitorioso Fim E aí Peguei Eu te peguei Vamos fazer uma caçada aquática galera Tão 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 Nossa da Quartica Aqui Nossa Uuuu Será que eu fui mais fundo do que eu deveria? Meu Deus meu Eu saí de água Porque eu sou ferida E não gosto de água Ah Run Run Eu saio d'água Nesse instante Eu tenho que sair da água, sou um felino Os felinos odeiam a água Não sei pelo que eu saio Eita, nóis Ok, mas bom galera Então tá ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam do seu like, favorito Compartilhe com seus familiares Amigos, colegas, tudo Você vai gostar do nosso canal E nossos vídeos, galera Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreveu agora pra não esquecer Agora, se você está inscrito Mas não esquece de se inscrever Na vídeo sobre novos vídeos, basta se clicar no sininho E só no botão inscrito Na página principal do canal Assim você se inscreve novos vídeos Quando estarem os vídeos novos E foi isso Fui Tchau D.J. make it hot like 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 D.J. make it hot like